Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês. Muito bom dia, que essa transmissão venha acrescentar na sua vida e acrescentar não para a vida apenas terrena, mas por toda a eternidade. E por falar em eternidade, para que a palavra de Deus possa ser compreendida, aplicada e trazer a eternidade de Deus para nós, nós temos que obedecê-la, nós temos que praticá-la, não apenas acreditar nela, mas colocá-la em prática. O que é o difícil? Difícil não é você falar e acreditar na palavra de Deus, difícil é você praticá-la. E é melhor você conhecer apenas um versículo da Bíblia e conhecê-la e praticá-lo, obedecê-lo, do que você conhecer toda a Sagrada Escritura e não praticar nada. Porque a palavra de Deus é Deus falando com a gente, é Deus falando com os que tem juízo, com os que tem ouvidos para ouvir. Nem todos tem ouvidos para ouvir, tem ouvidos para fofocas, para malícias, tem ouvidos para ouvir o que o mundo diz, o que as redes sociais dizem, a opinião alheia, mas nem todos tem ouvidos para ouvir a palavra de Deus. E foi isso que Jesus falou para o pai, meu pai, dê-lhes a tua palavra, dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou. Quer dizer, quando a pessoa recebe a palavra de Deus e crê nela e obedece, então ela vai ser odiada pelo mundo. Então eu posso falar como testemunha viva disso aqui, está escrito. Você vê que todas as fake news foram produzidas nos monastérios deste mundo, monastérios babilônicos e tudo foi planejado para perseguir e me desmoralizar, me destruir, acabar comigo. Mas estamos aqui inteirinhos, vivinhos, porque a própria palavra me deu vida. A própria palavra, que é o Espírito Santo, me guardou, me protegeu. E ele faz a mesma coisa com todos os que dependem dessa palavra, vivem dessa palavra, porque ela é o pão que desceu do céu para alimentar a nossa alma, não nosso corpo, a nossa alma, é o pão vivo. Jesus é a palavra e ele deu a palavra e ele foi a palavra viva, o verbo que se fez carne, a palavra que se fez carne. Então o que Jesus tinha, ele deu para os seus discípulos que creram nele. Então ele diz, deles a tua palavra e por causa disso o mundo os odiou, porque não são do mundo. Quem ouve a palavra de Deus e a pratica, não tem nada com o mundo. Não há combinação, não há sintonia, não há nada que possa ligar uma pessoa que viva na palavra de Deus ao mundo. Quem é de Deus não tem nada do mundo, quem é do mundo não tem nada de Deus. Por isso que Jesus, na sua oração, disse, não rogo pelo mundo, mas rogo por aqueles que o Senhor me deu, por estes que o Senhor me deu e por aqueles que vierem a crer em ti mediante a tua palavra. Então Jesus disse, deles a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo. Assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Outra vez Jesus orando para os que se agregam à sua palavra, os que creem nele, os seus seguidores. Ele ora, ele já orou por você, por mim, ele ora por todos nós. Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal, não são do mundo, novamente ele fala, não são do mundo como eu do mundo não sou. Jesus deixa bem claro, enfatiza, repete, para que não se perca as suas boas palavras. Não são do mundo como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Santificar significa separar. Quando uma pessoa é separada do mundo, ela é santificada. Quando a pessoa quer viver na fé e no mundo ao mesmo tempo, ela não é de Deus. Porque quem é de Deus morreu já para o mundo, já foi sepultado no batismo nas águas. Então, Jesus ora para eles, ora ao Pai, para os seus discípulos, santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Quer dizer, santifica-os de acordo com a tua palavra. Então, minha amiga e meu caro amigo, veja como é importante você absorver a palavra de Deus e colocá-la em prática, na sua conduta diária, pessoal. Hoje é o primeiro dia do jejum de Daniel. Então, a partir de hoje, nós estaremos num só espírito, numa só fé, num só coração, ligados com Deus, na sua palavra, meditando na sua palavra, para que o Espírito Santo venha ser derramado como a chuva serúdia ou como a chuva, a última chuva do derramamento do Espírito Santo, preparando os discípulos, os seguidores, para a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele fala, santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados, na verdade. Quer dizer, por eles eu me santifico, eu me separo. E eu peço que santifica-os também, quer dizer, separa-os também, para que também sejam diferenciados do mundo. Então, você, amiga e amigo, quando lê essas palavras, essa oração de Jesus, Jesus não está falando aqui conosco, ele está falando com o Pai, está orando ao Pai. E só João, só João pôde registrar essas palavras, porque a ouviram, ele as ouviu e registrou essa oração. E Jesus, obviamente, o permitiu. Para que nós pudéssemos entender o carinho, o cuidado, a atenção, a proteção que ele, Jesus, tem para com os que se apegam a ele. Então, amiga e amigo, são muitas, mas muitas, muitos livramentos que Deus nos tem guardado, protegido. Jesus nos tem protegido. Ele está aí com você, está aqui comigo. Eu não posso vê-lo, nem senti-lo, nem tocá-lo, mas eu tenho certeza que ele está aqui comigo. Ele está me ouvindo, me vendo e vendo você. Ele está vendo o nosso esforço em passar para os seus discípulos, seus seguidores, aquilo que ele fez, a oração que ele fez ao Pai. E isso dá para a gente uma tranquilidade, uma paz. Jesus orou por mim. Se ninguém orar por você, minha amiga e meu caro amigo, pode ter certeza. Jesus já orou por você, você que é dele. Se você não é dele, então você está fora dessa oração, infelizmente. Mas, o jejum de Daniel está aí, um desprendimento das coisas desse mundo, das informações seculares, um desprendimento da nossa matéria, desse mundo, para que nós possamos viver cada dia em espírito. O apóstolo Paulo diz lá que sem santificação ninguém, aliás, o próprio Deus falou sem santificação, ninguém verá o Senhor. Mas tem uma palavra que ele diz que nós, Paulo fala, que nós temos que nos santificar. Ele fala que rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, inteligente. Não culto emotivo, não culto do coração, mas culto racional, inteligente. Essa é a fé inteligente que nós estamos tentando passar para vocês. Amanhã estaremos de volta e vamos continuar nesse jejum de Daniel. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.